Oi pessoal, boa noite. Boa noite pessoal, tudo bem? Oi gente, como é que vocês estão? Vamos chegando por aqui. Quem vem chegando, vem deixando um like aqui pra gente. Porque pra vocês não custa nada. A gente ajuda muito aqui no canal. E hoje o Gabi vai colorir aqui. Então, Gabi, acho que a gente vai ter que tirar isso aqui. Ah tá, desculpa. Vou colorir, gente, então hoje aqui o livro Segredos do Japão, que foi uma solicitação. Eu acho que foi a Adia Mokuri que tava pedindo pra gente pintar esse livro. Acho que a Marley também andou pedindo. Então, gente, vou pintar. Resolve. E pra começar a pintar esse Segredos do Japão aqui, vou pintar esse castelo aqui, certo? E eu não faço ideia como é que eu vou fazer. As coisas vão vir na minha cabeça e eu vou fazer. Você tem um monte de teoria. Teoria não entra na minha cachorra de gelinho. Gabriel, eu vou colocar uma câmera pra te filmar, gente. Ele falou tudo isso gesticulando, botando a mão pro teto e tudo mais. Deixa eu ver quem tá aqui. Tá com a gente a Tatiana de Oliveira. Boa noite, Tati. Tudo bom? BH chuvosa na live, colorindo, ouvindo o barulho da chuva e uma temperatura super agradável. Hoje eu vou até tarde, colorindo. Ai, que delícia. Tem uma cadeirinha aí pra mim, não, Fia? Pra eu sentar do teu ladinho e colorir contigo. Clarice aqui com a gente. Clarice, deixei um recado pra te lá no Insta, viu? Depois dá uma passadinha lá. Mulher, tu tá arrasando, Fia. Silvana Zélia aqui com a gente, já deixando um like. Luciana Siquete. Boa noite, galera. Tô curtindo aqui uma chuva. Acho que a Lu também é lá de BH, se eu não me engano, tá? E esperando o casal mais show do YouTube sozinho. Uhul, é nóis! Jussara Saulo, tudo bom, Jussara? Ledo Vale aqui na torcida, Gabi. Oi, carochinho do Vale aqui com a gente. Gabi, tu vai precisar ir de prancheta? Creio que sim. De prancheta? Creio que sim. É, gente, o Gabi vai pintar com marcadores, a gente já tá ciente. Vai borrar o fundo, vai. A gente já tá ciente que a página de trás... Vou perder essa página aqui e fazer o que faz parte da vida. A página de trás vai ser perdida, infelizmente, mas é um desenho que o Gabi gostou pra colorir, né? Então, paciência. Gente, quando a gente quer as coisas, a gente tem que... Tem que optar aí nesse caso, né? Isso aí, no caso, eu decidi que vou sim. Vou sim. Se tu quiser uma aguinha, ó... O que mais aqui com a gente? Juliane Martins, boa noite. Bruna Neto, tudo bom, Bruna? Tu lê o Carol Chilindo Vai e Ledo Vale também? Lê, sim, estão aqui. Bruninha Neto, Cíndia Sayuri, Clarinha Batistela, Luísa Figueiredo, Zélia Lopes e muito mais. Meu filho, tu vai colorir ou tu vai ficar nos comentários? Me diga. Me diga, meu filho. Não, quando eu começar a colorir, eu tenho que ficar quieto. Não vou fazer duas coisas no mesmo tempo, não. Olha, a Ádia gostou aqui, vai colorir junto contigo, Gabi. Boa, bora lá. Tomei uma encrenadinha aqui pra ficar melhor pra mim. Isso aí. Denise Miller, boa noite, Denise, tudo bom? Magna Coloring, a Ádia tá dizendo sim, não sei se é sim pro colorido. Não, ela que pediu também. Foi, né? Uhum. Dona Regina Pafiadacha aqui com a gente. Boa noite, Mãezinha. Vitória Freitas, tudo bom, Vitória. Fabi Samelo, que bom. Aqui com a gente também. Renata Antunes, Denise Miller. Chuva desde ontem em Brasília. Frio e chuva. Eita. É, realmente, essa época do ano chove horrores em Brasília. Vai fevereiro adentro, às vezes março, né? Aí depois vem a seca. Aí fica tudo amarelinho, muita queimada. Nossa, me lembro bem, gente, porque morei em Brasília há 13 anos. Ó, a Lu tá dizendo que ela é de BH e ela é das colorideiras lá de BH também. Dani Gutierre, boa noite. Gabi Alves, vem chegando, vem deixando o like, né, Gabi? Regina Menezes, boa noite, gente. Jal Garcia aqui com a gente, tudo bom, Jalzinho? Jesus. Esses quadradinhos vão dar um trabalhão. Não, a gente usa a estratégia. É, Gabi? Luciana Dario Mello dos Santos, boa noite. Gente, vocês viram, né, que ontem nós fizemos uma live extra aqui. Em geral, assim, nós não deixamos nenhuma live marcada para o sábado. Mas na sexta-feira, quem acompanhou aqui a live do Olavo, viu que eu disse, pessoal, amanhã a gente pode entrar a qualquer momento aqui, porque a gente viu que ia folgar no sábado um pouquinho. Então a gente se programou para fazer uma live. Então deixa o sininho aí ativado, porque daí quando a gente entrar aqui para fazer live, você recebe a notificação e vem papear com a gente, vem bater um papo. Não, vem papear com a gente, vem bater um papo, tô sendo redundante, né? Vem papear com a gente, vem brincar um pouco, vem sorrir, vem colorir, tá bom? Cristina Peixoto, por aqui, tudo bom? A Cris vai colorir lá junto, Gabi. Não será que o mesmo desenho, Cris? Conta aí para a gente. Ou tu tá pegando um outro desenho paralelo aí, vai ficar aqui no Conversei, me conta. Tô inventando aqui, gente, tô inventando. Vamos ver se vai dar certo. Não quis buscar nenhuma referência, Gabi? Busquei, tentando entender só como é que são. Grande parte dos castelos, tem uns castelos que são brancos, mas aí eu ia colorir como? Não consigo colorir com o castelo branco, né? Aí, eu vi que tem uns castelos que são escuros, a cor vermelhos ou marrons, certo? E aí, o telhado dele é de pedra. Então, eu escolhi pintar essa parte aqui de marrom. Tá. Certo? E vou fazer, eu quero fazer os telhados, sim, eu vou tentar imitar uma pedra. Vamos ver o que vai acontecer. Esses templos, assim, japoneses, eles têm muito vermelho também, não? Tem. Tu não vai usar o vermelho nesse colorido, não? Eu decidi substituir pelo marrom. Tá certo. A Jussara tá dizendo aqui, melhor para 720? Será que é a resolução? Isso, dá pra trocar a resolução, gente. Se estiver muito ruim, vai na engrenagenzinha aí, vai nas configurações e muda para 720. É, pra mim aqui tá bom, Jussara. Deixa eu ver qual que é a configuração que tá o meu. O meu, inclusive, tá no 480, ó. Deixa eu mudar pra 720. Já tava bom no 480. Ó, melhorou ainda mais. Oi, Ana Souza, boa noite. Tudo bem? A parte de Tampieri também tá chegando aqui. Muita chuva em BH. Eu sigo na moita, curtindo vocês. Tirei o gesso essa semana. Ai, que bom. Nossa, é a parte e a cíntia com o problema na mão, pra não tá podendo colorir. Deixa eu ver aqui. Tirei o gesso essa semana, mas eu estou fazendo fisioterapia. Doida pra colorir, mas a tendinite tá brava. Ai, mulher, melhoras. Logo, logo, tu tá aqui com a gente colorindo. Agora era certo, vamos ter paciência. A Bianquinha aqui com a gente. Tudo bom, Bianquinha? A Tati perguntando se a gente vai continuar com o frasco de perfume. Tati, eu acredito que não. O Olavo, inclusive, já terminou o colorido dele. Já postou no Instagram, finalizado, com fundo e tudo, tá? E a gente tava usando o colorido como... Pano de fundo. É, uma desculpa ali pra gente abordar aqueles assuntos aqui com vocês, tá, gente? O foco não era, assim, no colorido. O foco era no converser mesmo, que eu sempre quis, né? Com vários de vocês eu já conversei no Instagram. Eu já vinha falando aí de algum tempo sobre isso, que eu tinha muita vontade de trazer uma pessoa da psicologia pra conversar com a gente. Porque eu sei do público que eu tenho. Eu tenho contato com muitos de vocês aqui que seguem o canal com mais... De forma mais efetiva, assim, sabe? Então, eu vejo muitas coisas em comum entre várias pessoas. Então, eu quis abordar alguns temas, né? Porque eu, assim, a gente conversa, a gente vai vendo o que que o... Assim, as características, né? Das pessoas que nos acompanham, sabe? Então, eu sei que são predominantemente mulheres. Tem as estatísticas aqui do canal também, né? Muitas, assim, aposentadas. Muitas com o dia no corre-corre, sabe? Muitas pessoas que passam por quadros de estresse, de depressão, de ansiedade. Que usa o tema com o dia corrido. Dia corrido. E usa o momento pra descansar, pra relaxar, né? Exatamente. Que usa o colorido justamente pra isso, como válvula de escape. Muitas pessoas que fazem diferentes terapias, entendeu? E isso ajuda bastante. Então, eu tenho mais ou menos noção do cenário aqui do canal, né? E claro que tem homens, é claro que tem crianças, é claro que tem pessoas que não passam por nenhum quadro de estresse, nem nada disso. Tem, eu sei que tem. Mas, naquele momento, nessa semana aí que passou, eu queria falar diretamente com essas pessoas, entendeu? Então, o colorido ficou assim, tipo de segundo plano mesmo. Tá, Tati, eu não sei, né? Eu até posso voltar uma hora dessas pra terminar o meu junto com vocês, que o meu ficou daquele jeito. A Isabela tá dizendo que a câmera tá desfocada, gente? Eu acho que não, porque pra mim aqui tá bem bom. Acho que não é não, Gabi. Talvez ela esteja lá com a qualidade um pouco baixa, porque aqui pra mim tá bem bom, gente. Vou ver pra vocês aí como é que tá. Luciana, Dario Melo dos Santos, tá dizendo que ela tem esse livro. De repente, mais uma aqui pra colorir contigo, Gabi. Bora lá. Será que a Lu vai se animar? A Ádia também tá fazendo dela com marcadores. Hum, boa, Ádia. A Taline Franco perguntando quanto custa esse livro. Taline, eu não sei te dizer, porque... Esse livro, na verdade, eu ganhei da editora Sestante, lá na época do auge lá dos Coloridos, onde muitos títulos eram lançados, assim, mensalmente, né? Eu não sei te dizer. Menina do céu, tu me pegou agora. Não sei, gente, quanto tá um livro desse. Esse aí é o Segredos do Japão, tá? A Cat chegando aqui com a gente. Boa noite, Cat. Clarinha Batistela. Ontem eu não vi a live porque eu tava exausta. Foi aniversário da minha irmã. Aí tinha que ajudar a enrolar brigadeiro, então eu fiquei muito cansada. Enrolar brigadeiro? Não pode enrolar brigadeiro, Clarinha. Não fala um negócio desse, Clarinha. Acho que a Clarinha sabe da história do brigadeiro, né? Aqui em casa. Aqui em casa, olha, eu digo que enrolar brigadeiro. Aqui a gente evita a fadiga de enrolar brigadeiro, pode. Deixa eu ver a Rô Maza aqui com a gente. Tudo bom, Rô? A Rô que tá assistindo várias lives do clubinho também, né, Rô? Eu vejo que tu deixa as mensagens no comentário, no gravado. Marisa Roberta, boa noite. A Cris... Ah, a Cris não tá pintando junto contigo, não. Ela tá fazendo outro colorido, mas tá ligadinha aqui na gente, Gab. Entendi, entendi. Tá colorindo uma composição de flores. Gab, tu cuida, não se mexe muito na cadeira não, que a Ágatha tá bem grudadinha aqui na pata da cadeira. Fica, eu ficarei quietinho. Regina Menezes, perdi a foi, foi a de ontem. Tava engraçado, Regina. Até meias vivarinas a gente falou aqui. Eita, ontem foi. Mas aí ela viu no gravado. YouTube não avisou, Regina? Vê se tu tá com as notificações ativadas e com o sininho ativado. Dá uma olhada no seu sininho. Boa noite, Roberta. Tudo bom? Mari Mari aqui com a gente também. Ah, Cíntia, tu é doida. Sim. Eu falei que a Pathy e a Cíntia estavam com gesso, né? A Cíntia acabou de dizer, eu tirei o gesso hoje por conta própria. Mulher do céu, você é doida. Aí mais embaixo ela diz, mas já estou sentindo doer, vou colocar de volta. Cíntia, Cíntia, mulher. Gabriel, vê se mancha o livro, por gentileza. Com certeza vai manchá-lo. Mostra aí para o lugar. Bastante. Estou fazendo uma obra de arte aqui, ó. No verso. Isso, chega mais para cá. É, marcadores. A álcool, principalmente, né, gente, vai manchar. Tem que ser um papel bem próprio aí, de uma gramatura alta, para isso não acontecer. Então, a gente já sabia, né, que o desenho do verso ia ficar perdido. Porque o Gabi também estava louco para pintar com copique. Gabi, deixa um pouquinho o zoom que está bem focado nos teus dedos e pouco no desenho. Eu só pinto com copique agora, não pinto com outro material. Ui, que cheio, que metido que tu tá. Tá muito metido, Gabi. Pode ser assim, não. Não ganhei de presente a minha esposa. Leila Ossi, tudo bom, Leila. Lena Anjos aqui com a gente. Renan Pereira, tudo bom. Renan, quanto tempo. Raianinha Souza chegando por aqui. Fabi Paixão. Olha, a Jussara arrumou lá a configuração. Já ficou bom lá. Beleza. Nilvia Urbanetti chegando aqui, tudo bom. Nilvia, não foi você que também pediu o Segredos do Japão? Não sei, gente. Eu acho que foi a Ádia e a Nilva. Não estou enganada, né? Estou pintando. Regina Menezes dizendo, Gabriel. Hum. Fernando virou um monstro. Quer copique também. Ah! Não aceitou o que eu ofereci para ele colorir. Isso aí, Fernando. Isso aí. O Fernando é que tem o fotinho com o cachorrinho no braço, não é? Eu acho que é ele. De vez em quando ele está aqui também. Às vezes ele está aqui com a gente no chat, conversando. Eita, Regina. Que monstrinhos que a gente está criando, hein, Regina? Ai, meu Deus. Ah, ele mal começou a colorir, já que é uma Ferrari. Pode? Eu também. Ai, meu Deus. Oi, Iudinha. Iudinha chegou aqui. Tudo bom, Iudinha? Boa noite, casal simpático que ela está falando. Boa noite. Ai, meu Deus, Karina Santos. Eu estava tomando um gole d'água, quase joguei tudo para fora. O que foi que está rindo? Ela perguntou, Gabi, cadê o esmalte vermelho? Eu não uso. Gabi, cadê o esmalte vermelho? Eu não uso. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver mais aqui. Amanhã eu não vou poder colorir. Vou fazer o exame oftalmológico na parte da tarde. Eu ficarei meio ceguinha. Eu sei bem, Tati. Eu também vivo nessa função, mulher de céu. Então, hoje ela vai colorir muito para compensar, Gabi. Ah, boa. Esperta. Gostei. Renan está perguntando se eu gosto de fazer pintura numerada. Nunca fiz, Renan. Nunca fiz. É aquela sequência de ligapontos numerados? Não, Gabi. Tem uns que são tipo assim um mosaico, sabe? Aí vem um numerozinho. Aí aquele numerozinho tem relação... Está relacionado a uma cor. E aí vira como se fosse uma... Ah, entendi. Tu segue a ordem do... Isso, do que está dentro daquele quadradinho, sabe? Entendi. É, é legal, né? Mas eu nunca fiz. Aliás, teve uma vez, gente, há uns anos aí, que a Faber-Castell lançou alguns projetos assim, em folha A4 mesmo, de desenhos numerados. Daí ela colocou gratuitamente lá no site. Isso foi ali, logo depois da Febre de Colorido, também 2015, final de 2015, por aí. Então eu lembro que eu cheguei a imprimir um que era um castelinho, mas tipo assim, a gente já conseguia até ver o castelo só no preto e branco, assim, sabe? Já dava pra ver qual que era a imagem que ia ser formada. A Isabela também melhorou a resolução. Carol Santos aqui chegando com a gente. Carol Santos que é... Ah, eu acho que foi Carol Santos que fez uma pergunta pra mim lá no Instagram. Carol, eu vi. Eu não respondi ainda, mas eu vou te responder logo depois, tá? Eu vi tua pergunta, mas não tive tempo ainda de colocar os nomes lá que você está perguntando, tá? Calma lá, filha, que eu chego. Tia Shirley por aqui com a gente. Boa noite, tia, tudo bem? Bom, tia Shirley. Ó, Denise, sim, está todo mundo falando que a imagem está ok. A Adi dizendo que está R$70,00 no Mercado Livre. Será que esse livro está R$70,00? Bruna Cardoso, boa noite. Cláudia Lopes, boa noite, casal lindo. Boa noite. Meu Deus, daqui a pouco eu vou começar a me achar bonita. Tanto que o povo... Mas você é lindo de coração, assim, né? Não é lindo de... Você é linda, meu amor da vida. Eu te falo todos os dias e você não acredita. Não, acho que é lindo de gentileza. Tipo, ela está sendo gentil, entendeu? Mas você é linda, eu já te falei isso. Ó, a Paty está dizendo que a imagem e sons estão ótimos. Lu não tem esse livro, mas peguei o Paris do Tropical e estou treinando os exercícios da Peônia, só para não ficar sem colorir. Ótimo. Da Letônia. Tem o pior é que é o papo a pensar ainda. Simone Galega aqui com a gente. Boa noite, Si. Tudo bom? O pessoal que vem chegando, vem deixando um like aqui para a gente. Hoje o Gabriel que está colorindo o Segredos do Japão com as canetas Copic dele, com os marcadores, né? Está manchando tudo do outro lado, tá, gente? Está manchando? Está. Está manchando bastante. Está preocupado? Não. É, a gente já sabia, né, que isso ia acontecer. Boa noite, chegando agora. Tudo bom, Isabel? Isabel também é Lápis Verde no Clubinho. Bem-vinda, Isabel. Que lindo esse desenho. Gosto muito de templos e palácios japoneses. Qual o nome desse livro? Esse livro aqui, Isabel, é o Segredos do Japão. Isso. Esse aqui, ó. Que o pessoal estava pedindo para eu pintar. Então eu me empolguei. A ilustradora, ou a ilustradora, né? Zoé de Lasson. Lassacasses. Isso. Existe também o Segredos... De Nova York. De Nova York. Segredos de Paris. E Segredos de Paris. Exatamente. Matheus Molina, boa noite. Saudades, tudo bom? Que bom que tu conseguiu vir para cá hoje com a gente. A Patrícia Barbosa dizendo, ansiosa para colorir. Clara Marcou, vou junto com vocês. Ai, gente, falando nisso, deixei aqui na comunidade do canal. Até vou abrir no computador para ver como é que está. Eu comecei a fazer, gente, a enquete lá no Instagram. Tudo não deu certo? Então, eu achei estranha aquela enquete, Gabi. Porque assim, fica uma opção minha já ali... Como é que eu posso dizer? As pessoas clicam no outro e dá resposta errada. É, o que tem a ver isso? Não, não tem. Eu não sei. Eu não entendo essas coisas de Instagram. Nossa, nada a ver. Eu entrei aqui num tutorial no YouTube para ver como que fazia uma enquete com mais de duas opções. Porque com duas opções eu sei fazer. Com três opções no YouTube e no Instagram. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer nenhum. Ai, o menino disse que era para ir lá naquele teste lá. Eu cliquei naquilo. Só que, tipo, fica uma opção marcada como se fosse a resposta certa. Não era isso que eu queria. Eu queria que tivesse uma resposta em percentual. E o maior percentual a gente ganha e vai pintar. E aí, eu vi que aquilo ali estava muito estranho. Daí eu apaguei aquela enquete. Nada a ver. Eu gosto das coisas bem injustas, assim. Ó, gente, está aqui a enquete na comunidade. Aqui do canal. Tem aí uma aba comunidade. E quem está ganhando, por enquanto, é Romantic Country, tá? Aí amanhã ali, tipo, uma meia hora antes da live, eu venho aqui e confiro. E aí eu já pego o livro para colorir. Logo embaixo, ou melhor, logo em cima, eu acho, gente. Tem as três ilustrações de cada livro. As três são do livro. Tem gente que já está se manifestando que não tem nenhum. Que não tem os livros. Perguntando se a ilustração é gratuita. Mas a gente faz rodízio, né, gente? Vocês sabem que a gente pinta em livro, pinta ilustração gratuita, avulsa. A gente vai girando, girando, girando. Oi, Lúcia. Boa noite. Tudo bom? Obrigada pelo like. Rodolfo aqui com a gente. Tudo bom, Rodolfo? Maria Aparecida, boa noite. A Graça está dizendo, Carol, pena que você não pode pintar com os luminances, né? Pode, é só deixar eu comprar. Não deixa? Ah, e a nível é completa aqui, ó. Copique, já na luta, iluminance, nada. Eu não estou autorizado a comprar ainda. No momento que eu for autorizado, a Carol terá. Você está autorizado, meu filho. Posso comprar então hoje? Tá, mas qual que tu vai comprar? Eu preciso saber qual. Você precisa comprar todos os modelos de luminance do mundo. Não, você queria comprar o de 40, o de 40 eu não quero. Não, mas aqui tu quer comprar o luminance, tu quer escolher o preço que tu quer pagar pelo luminance ainda. Claro, porque eu sei quanto custa. Tu queria comprar um lá, vindo lá do outro lado do mundo, só de frete já dava pra comprar um por aqui. Não. Sim. Então tá bom. Então tá bom. Eu sou o pessoal ruim desse mundo. Kate. Kate Elizabeth, boa noite. Quero compartilhar o que eu ganhei hoje do meu esposo. Opa! Uma caixa de 50 lápis super soft. Que legal, Kate. Ótimo. Isso é muito bom, você vai amar. Valeu aí, maridão da Kate, hein? Show de bola. Clarinha tá aqui, inclusive, me deu um pouco de agonia depois que eu terminei de enrolar e lembrei da história. Eita, o Nightbot segue aqui, Gabi. Falando da live do... Da live não, do canal do Olavo. Não esqueça. Não tem problema, mas a gente tem que ajeitar isso aí. Leife, chegando por aqui. Boa noite, Le. Ritinha. Boa noite, Ritinha. Ritinha, minha vizinha. Ritinha saiu lá de Curitiba, né? Ritinha, pra ser minha vizinha aqui em São Paulo. Dani Rodrigues Serpa também, Lapisinho Verde. Boa noite, Dani. Bem-vinda ao nosso clubinho. Espero que tu esteja gostando. Luciana A também, nova no clubinho, Lapisinho Verde. Dani Faber, boa noite. Tudo bom, Dani? O que vamos colorir amanhã, Leila? Pois é, depende da enquete, gente. Vocês precisam me ajudar e votar. Mesmo se você não tem o livro, dá uma olhada nos elementos ali. Tipo assim, ah, isso aqui vai ter, sei lá, frutas. Isso aqui vai ter a máscara, né? Qual que você mais se identifica, né? Se você não tiver. É, eu escolhi três que eu gostaria de pintar. Então, qualquer o que ganhar, eu tô feliz. Isso aí. Eu queria uma coisa meio, ou carnaval, ou verão, assim, frutas, uma coisa, sabe? Não sei, porque verão me dá vontade de pintar essas coisas. Bem verão. No clubinho a gente já pintou limão, a gente já pintou laranja, a gente já fez casca de maçã. É verdade. Eu andei pintando em um tomate, que qualquer hora eu posto também no... Melancia, né? O pessoal do clubinho já viu a melancia que eu pintei. Então, tô pintando várias coisinhas, assim. Bem verão. Vamos ver, vamos ver. A Ritinha tá te elogiando, Gabi. Ai, obrigado. Leilinha. Ai, olha só, ficou Leila Ossi e Leila Duarte. Uma embaixo da outra, assim, as duas Leilas. Tudo bom, Leila Duarte. Leila que tá lá na Belgique. Uhum. A Fátima Mai dizendo que o filho dela pintou um lindo numerado. Mas, gente, onde que consegue essas ilustrações? É livro comprado? A gente compra ilustração? Como é que faz pra comprar essas numeradas? Não sei. Mas eu não sei. Oi, Adri Porto. Tudo bom? Chegando na minha hora. Boa! Já deixei meu like. Obrigada. Legal. Vitória querendo saber das unhas. Cadê as unhas, Carol? Hoje é o Gabi, Vi. Hoje é o Gabi que tá ali, ó, colorindo. A Jaque Santos tá dizendo, eu detesto desenho numerado. Odiava quando estava na escolinha. E a professora dava isso pra pintar. Eu queria fazer do meu jeito. E ela fazia eu passar a borracha e usar a cor correta. Aff, Maria. E aí também não, né? Ai, menina, eu sou dessas. Quando o negócio manda, manda a gente fazer o volar. Agora eu faço o contrário. Tipo assim, nos livros da Jojo tem isso aí, né? Pinte aqui a continuação das... Ah, não pinto, não. Fia, não manda eu fazer as coisas no meu horário de sossego que eu não vou fazer. Sabe? Complete com mais insetos. Não vou completar. Não vou. Não vou, não vou, não vou. Eu tô teimoso, né? Ai, dependendo das coisas só, Gabi. Dependendo do seu temor mesmo, né, gente? Ah, é no horário que a gente tá querendo extravasar, ser feliz. Tem que cumprir regra. Ah, não. Boa noite, Fátima, Maia. Quem me indicou seus vídeos? Foi a minha neta de 10 anos. Ai, que amorzinho. Como é que é o nome dela? Pra eu mandar um beijo. Ela ama seus vídeos. Ai, que coisa boa. Raíssa Moreira aqui com a gente. A Fê Dias, será que eu cumprimentei a Fê? Não lembro. Fê, boa noite. Gente, a Raianinha tá confirmando. 70 reais no Mercado Livre. Hum. Eu tô pintando inteira agora. Nossa, chocada. Esse livro custava menos de 30. A Ana Souza tá me explicando aqui, ó. Mas eles computam em percentual no Insta também. Mesmo que tenha uma resposta certa, você consegue ver quantos votos foi pra cada opção. Ai, Ana. Tá, eu não sabia, Fê. Eu achei tão estranho aquilo, sabe? Deu, ai, tipo, tem uma resposta certa se é uma enquete, sabe? Ai, resolvi vir aqui. Deixa eu ver se vocês estão respondendo aqui no... Na comunidade. Deixa eu ver, gente. Ó. Nós temos, neste momento, 182 votos. 31% pro livro da Hanna, com a ilustração da máscara. 19% pra ilustração da Clara Marcova, que é um carrinho de sorvete. E 50% aqui pro Romantic Country, o livro número 2, que é o único que eu tenho, né? E a ilustração é, tipo, assim, tem frutas, é uma fachada de uma casa com materiais, assim, de jardinagem na frente, sabe? Entendi, entendi, entendi. Oi, Matheus Wallison, tudo bom? Assim, tu tá dizendo, vixi, não tenho nenhum desses três livros. E a Ana completa aqui, ó. Também não tenho nenhum, mas... Eu pinto outra coisa na companhia. Amo! Isso aí, gente, o que importa é a companhia. É, o conversei. Bora conversar comigo. Dani Faber dizendo que ontem ela começou a fazer a bússola da Jojo seguindo lives antigas. Estou amando. Pessoal, mesmo nas lives antigas, quando vocês deixam comentários, eu vejo, tá? Assim, aparece pra mim uma lista... Como é que eu posso dizer? De todos os comentários, de todos os vídeos, tá? É, de todos os últimos comentários. Então, às vezes, tem gente comentando lá na Flor Azul. Aparece pra minha notificação, tá? Então, se vocês têm até dúvidas de coisas antigas, assim, vira e mexe. Tem alguém falando, ah, tô aqui em 2020, 2021 assistindo esse vídeo. Inclusive, aquela bússola é lindíssima, né? A bússola foi lá no início, né? É lindíssima. Aquela bússola é feita dourada, né? É, mas foi inspiração de algum artista. Lá no vídeo eu falo quem foi, mas agora eu não me lembro mais. Ficou muito legal aquele trabalho, eu amei fazer. Acho que foi uma impressão de um mapa, não é? O fundo, né? O fundo era um mapa. Nossa, aquele foi bem legal. A gente fez em live também, lembra, Gabi? Uhum. Uma hora, vamos assistir? A gente devia ser tudo travado, Gabi. Eu, pelo menos, era. A gente não tinha um áudio bom naqueles vídeos. A iluminação era o ó. Eu estava gritando em teu lar. Meu Deus do céu. Ai, deixa eu procurar aqui que me deu até vontade de ver. Pera aí. Deixa eu procurar aqui, gente, que eu tô saudosa desses vídeos. Vocês ficam falando. Vamos ver se eu acho. Pesquisar. Bússola. Calma aí, gente. É a bússola do Floresta Encantada, tá? Da Giovana. Aqui, ó. Quando foi? 2017, Gabi? Ficou na Dominicana. Desenho numerado, geralmente, tem aplicativo. Hum, a Clarinha tá dizendo. Jesus amado, que caneta boa é essa? São as Copic, Ritinha. Copic, tchau. A Dani também tá dizendo que ela nunca obedeceu o que a Giorgio manda no livro, não. O trabalho de ilustrar é deles, né, Bruna? E colorir é o nosso. A Ana tá dizendo que a Giorana fala assim. Giorana, pinta aqui. Eu. Tu não manda em mim? Ai, meu Deus. Ó, o pessoal votando, gente. Deixa eu só escutar aqui uma live pra eu ver como era. Que legal. Ai, que legal. Beijo, Ana. Beijo, Ana. Ó, Cris Lopes. Carol, usei o seu vídeo. Foi feito dourado. Hoje, colorido. O que eu estou fazendo? Nossa, Gabriel, totalmente fora de foco, olha ali. Era nessa mesma mesa, Gabi. É, era na Dominicana. Ah, eu colocava o celular na caneca. Pelo direct do Facebook. A Jussara só tá falando que ela fez a bússola ano passado. Nossa, é a mesma prancheta, Gabi, que eu tô usando aqui. É essa mesma prancheta aí. É, de guerra, hein. Eita. Minha unha vermelha. A unha continuava... Já era vermelha a unha? Uhum. Meu Deus. Não adianta fazer muito pequenininho, não. Ó. Tem que ficar proporcional. Olha, explicava bem direitinho. Vamos ver quem mais tá por aqui com a gente. Quem tá aqui com a gente. É... Já votei, já votei, já votei. A Leila dizendo que também não tem. E ela vai começar o free. Leila. Tem um free da Tatiana Bogema, que é de casalzinho de namorados, né? Porque nos outros países, né, pessoal? Valentine's Day, né? É, é agora em fevereiro. Então, eu quero pintar aquele que eu achei muito fofinho, mas eu vou deixar pro nosso dia dos namorados aqui do Brasil, tá? 12 de junho, né? 12 de junho ou julho? 12 de junho. 12 de junho. Ah, sim, porque é perto do teu aniversário, que é 14. Tá, então... Eu vou pintar aquele da Tatiana Bogema, já agora em junho, tá, gente? Não vou pintar agora, não. Eu achei muito fofo. Até depois tem que deixar salvo, que essas ilustradoras da Natelha, elas tiram tudo do ar, né? Tiram. Vou deixar salvo aqui no meu computador, já. Não sei se é esse, Leila, que você tava pensando em pintar, mas eu também gostei daquilo, achei muito fofinho. Oi, Miriam, tudo bom? Boa noite, casal mil! Boa noite! Já deixou do like? Inês Barreto, Portugal aqui! Um beijo, Portugal! Um beijo, Inês! A gente fala que eu adoro Portugal. Eu acho que todo mundo sabe que a gente ama Portugal. Ama, ama. Ah, até uma hora eu vou procurar uma fotinho nossa em Portugal e vou postar lá no Telegram. Um telhado vermelho ia ficar lindo, viu, Gabi? A Ana tá dizendo também. Eu também falei isso pra ele. Telhado vermelho? Uhum. Antes de começar a live, eu falei, é, por que tu não usa vermelho? Ele, por que a foto que eu vi lá era marrom com... Como que é, Gabi? Com um telhado de pedra. É. Vitória Freitas, eu sei porque eu vi alguém falando que você pintou de outra cor. Hum, não entendi, Vi. A Leila votou no livro que ela tem. Angélica aqui com a gente. Tudo bom, Angélica? Separei umas tintas e quero colorir a imagem que a Dona Gina pintou. Qual da... Agora, quando ela tava aqui em casa, Angélica? Será que é o do... Da Maria Trolli? Oi, Tereza. Tereza Rodrigues aqui com a gente. Olha aqui, Portugal aqui já. Mais uma vez, né? Mais uma vez, Portugal presente na nossa live. Tudo bom, Tereza? Kátia Dias, boa noite. Boa noite. Eu adoro assistir vídeo antigo. Sempre que tenho tempo, assisto vários. Gente, eu tenho uma coisa, assim, de assistir meus vídeos antigos, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, como é que eu tinha coragem de fazer assim? Meu Deus, como essa posição era horrível. Nossa, que imagem escura. Dá uma agonia, uma frição. Imagem escura? Meu Deus do céu. Cara, olha com essas imagens escuras dela, eu vou te contar, gente. Eu sempre achei as imagens dos nossos vídeos escuras, né? Sempre, gente. Eu tinha uma coisa, assim, uma paranoia já, né? Já tava beirando uma paranoia, né, Gabi? Tava. Uma neura com isso. E eu sofrendo. A gente testou, pessoal, tudo que foi gambiar, iluminação, lâmpada, que vocês possam imaginar. A gente já testou aqui, pra fazer vídeo. Pior é que foi. A Dani dizendo que amanhã ela vai pro terceiro vídeo da bússola. Oi, Katia Alves, tudo bom? Boa noite, Carol e Gabriel. Pessoal, cheguei atrasada, mas já dei meu like. Obrigada, Katia. Obrigado. Olha, a Leida tá dizendo que é aquele... Aquele colorido mesmo, dos ratinhos, gente. É muito fofinho. Muito fofinho. Casalzinho de namorados. É ratinho? É. E a Nilva já tá dizendo, casal de rato de novo, pra variar. A Nilva e a Chile. É, a Carol Chilino vai dizendo aqui, Gabi. Um pouco de vermelho e amarelo fica lindo aí. Então eu vou tocar. Vou colocar. Se vocês estão pedindo, a voz do povo é a voz de Deus. Gabriel, eu vou botar uma câmera. Não, faça isso. Eu vou fazer qualquer hora. Não faça isso, Carolina. Tu te comporta, amiga? Mari Mari tá colorindo o vidro de perfume. Para mim, é o bálsamo colorido. Tô amando. Amei as lives com o Olavo. Faz mais, Carol. Tu gostou, Mari? Ai, que bom. Que bom. Fico muito feliz, gente. Carol, a página ao lado do colorido do perfume é linda. Você viu que é uma ikebana? Mulher, eu não me dei conta assim não, sabe? Não parei pra analisar não. Eu sei que tem uma ikebana lá muito bonita. Será que era já a página do lado? Hum, acho que era com uma flor daquela espetadinha assim, né? Que eu também não sei o nome. Nossa, Angélica. Tu me manda uma foto. A Angélica vai com tinta PVA pra cima dos livros, Gabi. Boa! Caramba, mulher. Me manda uma foto. Vai ser muito bom. Minha mãe vai ficar felizona. Vai. Gabi Alves chegando aqui. Voltei, gente. Gabi tá ficando demais. Eu aqui treinando as análogas. Que fofinha. É que nós conversamos sobre combinações análogas lá no Clubinho, né, gente? Foi sábado agora. Amando os vídeos, adoro colorir flores e amei a técnica da peônia. Porém, tenho dificuldade de colorir rosas com as pétalas dobradas. Ah, mulher. Luciana que tá dizendo aqui. Depois, uma hora dessa, vamos procurar aí umas pétalas dobradas. Drobradas? Drobradas? Umas pétalas drobradas aí pra gente exercitar juntas. Paxi tá dizendo que tu tá arrasando, Gabi. Vai ficar bom, gente. Vai ficar bom. Agora eu vou começar os coloridos. Tô só na base, por enquanto. Ó. Só na base. Que cor é essa aí que tu tá pintando, Gabi? Isso aqui é marrom. Tá escrito. Ah, tá escrito? Não. Gente, vou falar uma coisa legal pra vocês. Espera. Assim, ó. Aqui, ó. Eu organizei toda a caixa. Vocês podem ver como é que tá organizadinho aqui, ó. E aqui na frente, na caixa do Cupi, que se dá pra vocês verem direitinho aqui, ó. Tem as letras e os números. Pra gente saber como é que funciona o degradê, entendeu? Isso me ajuda muito. Por exemplo, que eu sei aqui, ó. Esse E aqui são os marrons. Então eu sei que todas as sequências de E aqui são marrons. E eu consigo fazer o mais escuro é o número maior e o mais claro é o número menor. Então eu consigo organizar a minha vida. Então isso me ajuda muito também. Entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar o E, o G vai ser o green. Então todos aqueles lá são verdes, entendeu? Isso me ajuda muito também a pintar. Hum, não sabia disso. Por isso que eu organizei tudo direitinho. Entendi. Então se eu conseguir pegar todos aqueles lápis ali com aquela letrinha ali, ó. Não tá na mesma categoria. E isso me ajuda muito a organizar a minha cabeça. Né? Eu que sou meio dartônico, meio completamente. Isso me ajuda a organizar as cores, a saber o que é o que. Entendeu? Gabi, somos mais de 100 pessoas juntos. Ah, obrigado. Sejam bem-vindos. O pessoal tá aqui te prestigiando. Que templo o Gabi tá pintando? Será que teria como a gente descobrir que templo é esse? Esse daqui é difícil. Em geral, as ilustrações desses livros, elas são mesmo inspiradas, né? São. Eu consegui descobrir lá, aquela vez, a cafeteria lá de Nova York, que tava com o nome na fachada. Né? Verdade. Aí eu consegui descobrir. Mas assim, fica mais difícil, né? Se eu conseguisse ler o que tava escrito aqui, mas eu não consigo. Tem alguém sobre japonês? É, de repente, a gente encontra alguém aqui que mande de japonês nos ajude, sabe o que que tá escrito aqui. É, mas tô percebendo que a letra não tá bem nítida, né? Tá bem... O desenho aqui, ele é meio... Tem um toque abstrato, digamos assim, nos traços do desenho. Sim. Né? Então não dá pra saber bem. Ah, Pathy Barbosa tá dizendo que teus coloridos estão cada dia mais lindos. Obrigado, Pathy! Gabi, sim, você achou nas canetinhas, nos marcadores, né, Gabi? Verdade. Gosto muito de pintar. Pra mim, fica muito mais fácil, assim, gente. Eu consigo... Eu sou meio ansioso pra terminar, sabe? Eu não consigo ficar muito tempo no mesmo colorido, assim. Eu gosto de ver o resultado pronto. Então as canetinhas e os marcadores me ajudam muito nesse sentido. Vai mais rápido, né? É. A Nilvia tá dizendo aqui, quem tem dificuldade de fazer flores, é só entrar no clubinho. Ai, Nilvia do céu. No curso que não é curso, que é professor que não é professora. Ô mulher, não me comprometa. Pelo menos o auxiliar é auxiliar. Simone Galego na moitinha. Ai, vamos chacoalhar a moita? Chacoalha. Pessoal que tá na moita, que pessoal que não tá interagindo aqui no chat, dá uma paradinha no que você tá fazendo. Você tá vendo a gente pela televisão, corre aí pro chat rapidinho. Tá preparando a janta, tá lavando a louça, tá colorindo outro desenho. Embaixo das cobertas, vem aqui e coloca a hashtag Tô na moita. Pra gente ler aqui a tua presença na live de hoje, na noite de hoje, tá bom? Aproveita e deixa um like aqui pra gente. E o pessoal do gravado, não se esquece de colocar aí nos comentários. Hashtag no gravado. Porque daí eu fico sabendo quem segue nos acompanhando, né? Quem tá aqui junto com a gente no canal, tá bom? Então aqui, ó, a Simone tá dizendo que tá na moita. A Michele Alexandria também tá na moitinha lá. Lê do Vale na torcida, Gabi. Obrigado, Lê. A Tereza dando a dica de apontar essa parte escrita aí no tradutor do Google. Porém, que tá muito abstrato. Depois a gente tenta, depois da live, né? Vamos ver. A Cristina Sato tá dizendo, Gabriel. Pois é, Cris. Eu tenho vontade de comprar esse óculos, né? A gente sabe que não é um óculos muito barato. Mas eu vou comprar ainda esse pro Gabriel. A minha dúvida é se o óculos serve pra todo tipo de daltonismo, né? Porque o daltonismo, assim como outros problemas de vista, né, gente? Tem tipos diferentes, sabe? Então, eu não sei se o óculos serve pra... Tipo assim, é um óculos meio padrão, né? Pra qualquer daltônico. Ou se a gente compra dependendo do tipo de daltonismo. O Gabriel, ele tem um daltonismo muito específico, principalmente entre as cores vermelho, verde e marrom, tá? Os azuis, ele enxerga super bem, né? Ah, e também pra cores muito, muito claras. Então, tipo, tudo que é rosinha bebê, verdinho bebê, tudo ele enxerga branco, sabe? Mas a gente vai comprar sim, deixa, vamos por etapas, né, Gabi? A gente vai comprar esse óculos. Inclusive, quero gravar pra vocês verem o Gabi abrindo e experimentando o óculos pela primeira vez. Usando o óculos, né, pela primeira vez. E já eu tô perguntando se tem jeito de você parar de não me ler, Jauzinho, mas você tá conversando com o pessoal. Eu tô te vendo aqui, mas eu vejo que você tá cumprimentando todo mundo, batendo papo com o pessoal. Tu não tá dando bola pro Jau Garcia? Mas ele não tá dando bola pra mim. Acredito, Jau. Ele tá dando bola pro pessoal me achar. Eita! Dani Gutiérrez aqui na moitinha. Carol Chilinduvaia na moitinha. Michelle Alanchando, ele tá na moita fazendo uma aquarelinha. Janaína Nasco, na moita colorido, minuide. Boiê! Boiê! Chiqueza total. Clarinha lá querendo saber que cor que ela pinta na unha. Antônia Kleber Soares, na moita. E ela veio aqui dar o like pra gente. Obrigada, Antônia. Raianinha Souza na moitinha colorindo e assistindo. Matheus voltando por aqui. Luísa Figueiredo tá na moita colorindo o livro Arte Zen. Hum, não conheço. Isso é legal. É Zen de Zenteigo? Ah, não posso falar. Ah, será que é? Não sei. Nossa, agora eu não sei. Vanessa Rodegueiro, minha fia. Eu não perco um vídeo. Na moita, no gravado, no espaço. Não perco. Ô, Vanessa. Beleza, obrigada pelo carinho, fia. Que legal. Michelle Chely, tô na moita. Eliana Soma, tô na moita pintando uma paisagem com gatinho. Jussara, perguntando se tem como eu colocar o nome onde eu comprei a magnolia. Olha, Jussara, eu te respondi. Você fez essa pergunta lá no clubinho. Coloquei pra você lá. Dá uma olhadinha. Onde você comprou a magnolia? No site é estoque. Eu escrevi lá pra ti. Sidora Abdala morando na moita. Mulher. Sai da moita. Não faz isso, Sidora. Não vai ter papo comigo. Não vai ter papo comigo. Eu fico carente. Vem aqui conversar com a gente, fia. Mas já tá aqui com a gente. Já deu o like. Ela disse que tá quase na floresta. Mas já deu o like. Soraya Kretli. Nossa, que diferente. Difícil esse sobrenome sorar. É Kretli. Tá na moita. A Grazi aqui te elogiando. Já o carrozinho dizendo. Eu acho que óculos de daltonismo não serve para qualquer lápis. Acho que... Não entendi, Jal. O Jal faz umas confusões que só ele entende. Mariana Mari. Tá na moitinha. Bruna Clementino. O friozinho chegou aí. Carol. Mulher. É... Aqui dentro de casa a gente tá no ar, né? Então... Na moita fora não chegou ainda não. Eu fui... Tava... Fui levar a estufia pra dar uma vortinha. É... Tá meio... Tava quente ainda. Quentinho ainda. Meio calorzinho ainda, né? A Grazi perguntando como que você vê o sinaleiro. Como que você vê o semáforo. Eu consigo porque é verde, vermelho e amarelo. Eu consigo distinguir. Se tivesse um laranja eu teria um problema. É que assim, gente... Quando é cores bem berrantes, tipo um verdão assim, neon, tipo semáforo assim... E também por conta da ordem das cores ele consegue distinguir, sabe? Por exemplo, esse que eu estou pintando agora. Se você perguntasse pra mim o que é, eu falaria que é um verde. Mas aqui fala que é dark brown. Tá vendo? E antes de começar a live ele perguntou, né? Ele veio me perguntar assim... Carol, confirma se esses aqui são marrons mesmo. Deu é? Isso aí é marrom. E aí ele mostrou... E esse aqui é marrom também? Deu disse... Não, esse aí já é verde. Então tem uma fileira de verdes ali que ele me perguntou se era verde ou marrom. Então veja, depende assim também das tonalidades, sabe? Quando é aquele vermelho bem encarnado, mesmo vermelho sangue ou então um verde bandeira assim... Ele faz a distinção. Mas quando são nuances... Meu Deus, pede pra ele organizar uma caixa de lápis de cor, menina. É marrom junto com o verde, com o laranja, com o vermelho no meio. Uma confusão. Ah, mas também é muito tonzinho nessa vida. A Kate tá na moita pintando uma caixa... Ah, tá pintando com a caixa nova dela, né? Lógico. Cristina Sato. Verdade, Carol. Tem tipos de óculos, a depender do tipo de daltonismo. É necessário um teste simples antes de saber qual a lente mais indicada. E a garantia é de 100%. Trocamos os óculos porque o primeiro não estava totalmente adequado. O custo é bem menor do que imaginávamos. Recomendo. Tá, mas então, Cris, depois eu vou conversar contigo. Porque o que eu sabia, a gente tinha que fazer a encomenda desses óculos que eles são importados, né? Eu não sabia que era assim mais em conta do que a gente imaginava. Eu imaginava que o valor que eu tenho em mente, que foi quando eu fiz a última pesquisa, estava em torno de 800 a 900 dólares um óculos desse, né? Então, se for mais em conta que isso, meu Deus, fica mais próximo ainda da nossa realidade. Maurício Gorenstein. Gorenstein, será que eu li certo? Na moita, aqui com a gente, tudo bom? Maurício. Lidiane Marqueto Póvoa está na moita lutando com um pastel oleoso. Ah, mulher. Não luta, não se estressa, vai na paciência. É, vai na paciência. Malu Santana está na moita fazendo duas capinhas para a caderneta de vacinação artesanal para presentear duas futuras mamães. Que legal. Que legal. A Carol dizendo que o problema da filha dela não é deltonismo, mas tem um grau altíssimo. E quando colocou o óculos pela primeira vez, ela disse, mamãe, você é linda. Eu chorei porque ela só me via borrada. Então, é o mesmo caso meu, que eu tenho quase oito de miopia, né? E quando eu descobri, quando meus pais descobriram, aliás, que eu tinha em torno de uns sete, oito anos, eu acho, eu já tinha dois e meio de miopia. Meu primeiro óculos, eu já tinha dois e meio, né? E eles descobriram por dois motivos. Um, que a professora, né, falou com eles que eu tinha muita dificuldade. Eu sentava na mesa da professora para conseguir enxergar o quadro, sabe? Porque um pouquinho mais para trás eu já não enxergava. E outra coisa é que eu jogava videogame, e eu jogava, gente, a um palmo na televisão. Meu pai dizia, minha filha, senta aqui no sofá, porque tu está com a cara grudada na tela. E eu dizia, pai, se eu sentar no sofá, eu não enxergo o boneco aqui. Como é que eu vou jogar? E aí, né, isso aí foi tudo mais ou menos junto, assim, sabe? E aí, eles me levaram para fazer exame de vista, e já deu que eu tinha dois e meio. E quando eu coloquei o óculos pela primeira vez, eu tive essa mesma sensação. Deu, caramba, as coisas são muito coloridas, as coisas são muito nítidas. E eu sempre vi tudo como se fosse um borrão, sabe? Para mim, nada tinha, como é que fala assim, bordas, assim, sabe? Era tudo uma coisa desfocada, assim, entendeu? Sim. Eu também tive essa sensação. Nossa, foi muito bom. Eu lembro que eu fiquei chocada. Isso que o consultório do oftalmo lá, era um consultório bem sem gracinha, não tinha cores, assim. Eu já fiquei encantada com as coisas que eu vi lá, sabe? E quando tu viu tua mãe, assim, tu... Eu fiquei muito chocada, muito chocada que eu conseguia, do lugar que eu estava, ver os olhos dela, sabe? Porque eu não via. Nossa, mas deve ser muito confortante uma mãe, né? Ver, assim, a filha. Eu não via. Eu tinha que chegar muito perto deles, assim, para ver, sabe? A expressão de face e tudo, eu não enxergava de longe, assim, sabe? Nossa, é uma coisa... É uma coisa muito impressionante. A gente descobrir que tem esse problema e conseguir ter a ferramenta ali, o óculos e consertar isso, sabe? Sim. É chocante, gente. No dia a dia a gente não para para analisar, né? Mas pensa que eu vivi aí oito, nove anos, sei lá, enxergando assim. É verdade. É verdade. E sempre franzindo a testa para tentar enxergar, sabe? Uhum. Vamos ver onde que eu parei por aqui. Mari e Tati são aqui com a gente. Boa noite. Vanessa Rodrigueiro, Maite, minha filhinha de quatro anos que também já colore, ouviu o meu nome e perguntou. E eu, mamãe? E eu, mamãe? E a Maite? Um beijo para a Maite, né? Ah, sabe para quem que eu quero mandar um beijo também? Para quem, meu amor? Para a Esther e para a Raquel, que são as filhas da... E a Pathy, que fizeram live esses dias, inclusive. Ah, é verdade! E assim, gente, as meninas são uma figura. São duas figurinhas. A gente vai ouvir tanto naquela live dela. Da Pathy Cassiano, né? Isso, Gabi. E as meninas inventaram de fazer o desafio dos dez reais, né? Então, a Pathy levou elas para comprar os materiais. Cada uma podia comprar até dez reais. Então, a Pathy fez o kit dela. A Esther, que é a filha do meio, né? Acho que deve ter mais ou menos uns onze anos por aí. E a mais nova, que é a Raquel, que acho que deve ter uns oito anos, também fez o kit dela. Então, só aí já foi uma função, né? Porque uma achou que tinha que comprar borracha, a outra achou que não tinha que comprar borracha. Uma comprou giz de cera, mas a outra disse que o giz de cera ela não usa no dia a dia. As meninas são uma figura. E aí teve uma hora na live, Gabi, que a Esther fala assim. Ai, gente, só tem uma ou duas pessoas nos assistindo. Ai, onde é que vocês estão? Vocês estão na moita? Uma coisa assim. E a Raquel fala assim. Mas tu acha que as lives da Pathy Adachi começam logo com cem pessoas? Gente, eu ri tanto, tanto. As meninas são demais. Olha, foi muito legal. Muito legal. Foi lá no Instagram da Patrícia... A Patrícia Cassiano. Que máximo, nossa. Um beijo, meninas. Eu amei a live de vocês, tá? Quando vocês forem fazer de novo, me avisa com antecedência pra eu pegar no ao vivo, moleque. Eu tive que assistir no gravado. Vamos ver quem mais tá aqui, gente. Eita, peraí, gente. Perdi um pouco. Oi, gente. Tô sumida. Tudo bom, Thaís? Thaís Sampaio aqui com a gente. Volta às aulas trabalhando muito. Não tô nem conseguindo acompanhar o clubinho. Vai com calma, Fia. O pessoal do clubinho sabe, né? Que eu já comecei a privar as lives. Mas bem devagarinho, né? Mas é bem devagarinho, né? Vocês perceberam ali amanhã vai ser recém a segunda live a ser privada. Então tá bem a paz dos lenços, que é pra todo mundo aí conseguir ter tempo pra pegar o conteúdo todo, né? E o pessoal do clubinho sabe o porquê que isso tá acontecendo. A Kesh tá na moita, jantando um yakisoba. Um yakisoba. A Tati perguntando. Carol, você tem a tabela de cores do Super Soft 50? Tenho. E do 60 aquarelável? Tenho também. Você pode disponibilizar pra imprimir? Posso. Deixa aqui no gravado esse comentário que eu coloco o link pra ti e aí a gente já deixa o link pra quem quiser baixar também, tá bom? Isso aí. Só coloca aqui, Carol, a tabela do Super Soft e do 60... Esse mesmo comentário. Copia e cola aqui que eu... E tu responde, né? Eu respondo com o link. Você baixa e todo mundo que quiser baixa também, tá? Sara Soares, boa noite. Tudo bom? Sara de Portugal! Sarinha! Ai, meu Deus, a gente vai ter que ter um... Eu vou ter que me mudar pra Portugal. É. A gente tem que ter uma... Uma casa em Portugal. Ai, Gabriel. Também! Mas tipo um clique que a gente parece que botar uma música portuguesa cada vez que alguém de Portugal entrasse aqui na live. Mas são três agora nessa noite. É muito bom. Luísa Figueiredo tem muita padronagem. Gente, a capa é um cachorro pra pintar. Ah, eu acho que é naquele da Artzem que ela tá se referindo. Dá uma folha. Dá uma folha, por favor. Ixi, Gabi, eu acho mais fácil tu pegar do lado... Isso daí. Tem? Clarinha aqui. Vamos ver. Clarinha. Chamando o povo pra sair da moita, senão eles vão receber uma multa da moita. Eita! Clarinha. 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 Clarinha e Santos na moita colorindo peixes com efeito gema. Que assiste... Ah, eu coloquei, né? Aquele... Carol, eu coloquei uma chamada pra um vídeo antigo, né? Porque tem muita gente nova no canal e o pessoal não sabe os conteúdos que já passaram. E aí, de vez em quando... Toda quinta-feira eu vou colocar um vídeo antigo, assim, pra o pessoal novo conhecer, né? O que a gente já fazia por aqui. Ah, legal. Carol, manda um beijo para Mery Venâncio. Um beijo, Mery. Tudo bom? Leila, boa noite. Vou ter que dormir amanhã, eu vejo no gravado. Boa noite, Leila. Leila, que tá há... Acho que cinco horas, né? De diferença da gente. Nossa, Gabi, lá... Essas aqui são nove, lá são dez, onze, doze. Uma, duas da manhã, meu Deus do céu. Ana Clem, boa noite. Ana, eu respondi uma questão tua. Eu respondi um comentário teu. Ana, agora é de tarde, se eu não me engano. Cristina Sato, te mando no Insta via direct as informações. O valor é bem menor. Nossa, Cristina, vou amar saber. Me manda mesmo. A Ana perguntando onde ela encontra esse livro. Ana, o pessoal tava dizendo que tem no Mercado Livre, tá? Mas dá uma olhadinha nessas papelarias online, livrarias online, né? Tipo Amazon Submarino, outras aí. Porque eu acho que deve ter também. Aliás, falando em Amazon, já aproveito pra agradecer todo mundo que segue comprando pelos nossos links. Pessoal, muito obrigada. Vocês estão dando um apoio enorme aqui pra gente, tá? Denise Gomes Machado, boa noite. Carol e Gabriel. E pessoal, como diz o Gabi, cheguei na minha hora. Sua pintura tá ficando linda. A Denise, toda vez que eu vejo tua foto, Denise, tem uma sensação que eu já te conheço, ô mulher. E o Dinha tá na moita. O Géo tá dizendo que a mãe dele descobriu logo que ele enxergava mal. A Grazi pedindo pra eu comprar o óculos pra ti. O que que é triste, mãezinha? Ah, eu acho que é questão do problema de visão, né? Quando criança, eu tive hipermetropia. E escrevia tudo torto, porque eu não enxergava as linhas do caderno. A Cíntia tá dizendo. Pois é, Cíntia, hoje em dia eu tenho essa miopia alta, né? E também tenho astigmatismo. O astigmatismo desenvolvi de uns anos pra cá, sabe? Mas a miopia sempre foi muito alta, gente. Eu não tenho vontade de fazer a cirurgia, não por enquanto. E não é por medo de cirurgia, porque eu... Não sei, não tenho vontade. Ainda não tenho vontade. Mariana, Mariana, eu tenho um problema de vista tão grande que eu tive que até fazer um transplante de córnea. Eu tenho ceratocone. Nossa, esse é aquele problema que a gente fica com... Ah, não sei se é. Eu tive um colega meu que tem... É o problema que, tipo, tu tem meio que aversão à luz, assim? Que fica lacrimejando cada vez que... Hum... Acho que não. Acho que tá muito iluminado. Acho que não. Eu acho que é uma certa coisa. Acho que é uma inflamação na córnea. Se eu não me engano. Hum... Nossa Senhora. Aí, Carol, contando aqui, né? Como foi o problema com a filhinha dela. Marise Levi, quando eu estava na alfabetização, minha mãe brigava comigo, pois eu copiava tudo errado no caderno. Ela dizia que eu não prestava atenção. E não era, né, Marise? Era problema de vista? Aí, Carol dizendo que, além do autismo, que nós duas temos... Ah, tá. Além do problema de vista. Entendi. Marise Levi, um dia, me levou ao médico e eu já tinha três e meio. Caramba, Marise. Pois eu já descobri, já tinha dois e meio. Olha, a Grazi tá dizendo que tu merece muito o óculos. Ele é um excelente marido. Não, a gente vai comprar, Grazi. Só que eu não tinha conhecimento, né? Eu achava que era esse valor aí. Quer dizer... Eu também. Tanto que foi até bom eu saber dessa informação, porque eu ia comprar esse. Eu ia me programar e a gente ia juntar dinheiro, né? Porque 800 dólares dá quanto em real, né? Gente, é um absurdo, assim, pra nossa realidade. Pra mim, a realidade do Gabriel é um valor altíssimo. Mas a gente ia chegar lá. Agora, sabendo que é mais em conta, então, de repente, a gente pode até resolver isso antes do que a gente imaginava. Malu Santana. Fui descobrir que tinha miopia aos 26 anos, quando eu fazia um curso de desenho mecânico e quase não via as linhas fracas. Caramba, mas era alta a tua miopia, Malu. Adeusso aqui com a gente. Tudo bom, Adeusso? Opa, tudo bom, Adeusso? Sivaldo Pérez chegando aqui. Boa noite. Boa noite. Neidinha elogiando o teu trabalho, Gabi. Obrigado. Deus quer ir com a gente pra Portugal. Bora. Tá dizendo que leva eu pra Portugal. Bora, fi. Silvana Zelli, sim, passei por algo semelhante. Quando minha filha operou da adenoide aos 3 anos, dias depois ela disse, mamãe, estou respirando pelo nariz. 3 anos respirando pela boca. Nossa. Nossa. Isso é uma coisa que deve dar uma alegria nos pais fantástica, né? Não deve ter explicação do sentimento que deve sentir nesse momento. Vanessa Rodrigueira aqui falando que crianças são demais e como seguem nossos exemplos. Danilo, meu filho, mais velho, coloriu um outubro rosa porque viu o Gabi colorindo. Nossa, que legal. Que legal, Gabi. Tereza. Ô, Tereza. Tereza, tá aqui. Tô até com medo da música portuguesa que vocês vão escolher pra nós. Ah, mas tem tanta música portuguesa boa, mulher. Inclusive, tem vários... Tem um cantor, né? Tinha um cantor. Tem que ser um fado, né? Não, tinha aquele cantor que era português e fazia muito sucesso no Brasil. Como é que era o nome dele? Um loiro. Um loiro? É. Fazia muito sucesso no Brasil. Fazia tanto sucesso que eu me esqueci. Quem, Gabi? Quem, homem do céu? Como é que é o nome dele? Agora o pessoal nos ajuda aqui. Gente, qual era o cantor português que fazia muito sucesso no Brasil? Mas em que década foi isso? Não, agora. Década de momento, sim. Ele morreu agora. Eu acho, pelo menos, se não me engano, ele faleceu nos últimos dez anos agora. É, não. É bem... Isabel aqui dizendo que gosta muito do nosso canal. Obrigada, Isabel. Ah, isso, Ana. Isso, verdade. Tá. Era o quê? Era sobre a dona Josefina, que ela não encontrava o Instagram, e aí eu coloquei pra ela. Thaís, Priscila, já vou indo. Boa noite. Daqui a pouquinho a gente vai indo também, né, Gabi? Já? Ah, sim, já passou das nove, filho. Ah, então tá bom. Então, gente, eu não vejo a hora passar colorindo aqui. Agora eu entendo. Então, tu possa enrolar a cara tranquila, que ela não percebe também. Olha, a Leila também fez a cirurgia de miopia, Gabi. Ela tinha sete e meio, foi ótimo. Só que com o passar dos anos, a miopia voltou. Tá vendo? Olha aí, ó. Olha aí, ó. E aí, depois que volta, né, dizem, eu não sei, mas dizem que não pode usar lente, né? Mas, por exemplo, assim, a avó Jessy, a minha avó, ela fez cirurgia de catarata e fez a miopia junto. Ela tinha cinco e pouco, fez cirurgia, conseguiu baixar bastante e depois voltou, ficou com três, assim. Mas melhorou bastante essa condição dela, né? Tá, mas eu gosto de usar lente. Eu gosto, por exemplo, se eu vou num evento, quando eu vou na academia, quer dizer que agora a gente tá meio parado na academia. Mas eu sempre coloco lente. E aí, dizem, que eu também não sei se é verdade, que se você faz a cirurgia e a miopia volta, você não pode usar lente. Agora, isso é o processo de não ser. Ah, isso a gente precisa investigar. E é por este motivo que eu não tenho vontade de fazer a cirurgia. Isso a gente precisa investigar no detalhe. A Rô também tá dizendo que o filho dela tem miopia. Que também, ó, o filho dela também não tem interesse em operar. Roberto Leal, Gabi? Isto, este mesmo. Isso, Roberto Leal. Eu tenho miopia, hipermetropia e astigmatismo, a Michele, o pessoal tudo falando Roberto Leal, Roberto Leal, Roberto Leal. Meu Deus, quantos Roberto Leal. Este mesmo. Do vira-vira. É, pois é. Do vira-vira. Olha a Tereza dizendo aqui. Eu achava que o Roberto Leal era brasileiro. Que coisa, gente. A Tereza? É, ela tá dizendo, então, ou então nasceu cá, mas foi pequeno para o Brasil. É, porque tinha muito sotaque realmente português, Tereza. Né. Mas ele era português, sim. E aí, meu filho, vamos indo nessa? Não, eu tô pintando aqui. Gente, não, Gabi. O pessoal precisa descansar, precisa resolver outras coisas. É. Claro, olha quantas coisas tu já pintou, meu Deus do céu. Tá ficando um boninho mais colorido agora com uma amarelinha aqui. Tá, não, depois tu também vai colocar uns vermelhinhos, né? Vou, vou sim. Vai ficar bem legal. Coloquei um vermelhinho aqui no meio daqui, ó. Olha, muita gente já fez operações aqui. Pois é, gente, eu não tenho vontade de operar por conta disso, porque eu uso lente de contato em várias ocasiões e... Mas o pessoal que já fez a cirurgia, tem alguém que fez a cirurgia e voltou e usa lente de contato? Então, eu não tenho essa informação, terei que conversar muito bem com... Porque tem outras técnicas, né, de cirurgia que estão usando agora nos últimos tempos. De repente, né? E aí te ajudaria muito também. Ajudaria muito aqui no canal. Ajudaria no canal, é, cara? Ai, meu Deus, mereço. A Mari dizendo, não vai embora não. Sem vocês eu me sinto sozinha. Ai, Mari, obrigada pelo carinho. Matheus também dizendo, não precisamos não. Não precisamos ir embora não. Aguentamos uma semana inteira. Aguentamos... Ah, Matheus, tu aguenta, é, filho? A Mari dizendo para a gente continuar que está ficando bem bom, bem bom, bem bom. Eu fiz faz 10 anos e enxergo perfeitamente até hoje. Um alívio não usar óculos. Pois é, Simone, e se chega a voltar, mulher? Será que dá para usar lente depois disso? Tem que falar com os especialistas, né? Pois é. Entender esse detalhe. De repente, se puder, né? Se puder, eu gostaria que tu fizesse. É, eu também gostaria de fazer, mas eu tenho que me certificar em muitas coisas. A Grazi dizendo Roberto Léo. Ai, Grazi, eu ia dizendo... Não, a Grazi acho que está atrasada no... Aqui no comentário. Daí, do nada, ela colocou Roberto Léo. Nílvia... Ô, Nílvia. Nílvia também é demais dizendo que ela vira a noite aqui com a gente, Gabi. Eu estou feliz da vida, coloquei uma trilhada aqui de vermelho agora que vocês pedirem. Fih, tu vai... Meu Deus, Gabriel. A gente já está extrapolando a nossa hora, homem. Tu resolveu pintar isso agora por quê? Pintando um telhadinho de vermelho aqui, bem devagar. Um telhadinho de vermelho. Posso terminar de pintar essa trilhada aqui enquanto você me deu os comentários por aí. Tá, deixa eu ver só como é que está a votação aqui. É porque nós temos que decidir que não vamos pintar amanhã, né? Não, mas eu vou decidir amanhã. Antes de começar a live eu vou vir aqui e vou ver. Gente, vota aí, vota aí. Senão amanhã a Carol pinta o que está na telha dela e está aí, ferrou-se. Não, vou pintar o que ganhar aqui, Gabi. Acabou a bateria do computador. Ô, meu Deus do céu. Vem na hora. A Lêla dizendo que se for a laser dá para usar a lente. Sim, a Lê do Vale está dizendo que você está arrasando, Gabriel. Obrigado, Lê. Érica Tactaquinha, deixa o Gabi colorir. Não, é que ele se empolga, gente. Daqui a pouco, nossa senhora. Eu empolgo mesmo, gente. É tão bom. Faz tão bem para a gente colorir. Olha. E depois, nessa semana de live com o Olavo, também foi tão bom. Tava vontade de colorir mais ainda. Estou apreciando a sua pintura. Está gostando. Tu vai usar lápis de cor depois? Vou fazer uma sombra, sim. A gente pinta a base com marcadores e depois a gente faz as sombras com lápis de cor. Certo? Certo. Que eu sou desses. Fico inventando esmota. O pior é que as sombras funcionam. A medicina mudou muito desde que isso acontecia, Carol. Vai num bom oftalmo e se informar, filha. O pior é que a Carol tem um dos melhores oftalmos do Brasil para fazer cirurgia. É, gente. Inclusive, um é... Um oftalmo que é referência, é grande amigo do Gabriel. Uhum. É referência no Brasil mesmo. E o Gabriel vive mandando eu fazer a cirurgia com ele, mas eu não sei. Você tem alguém que é um médico que eu confia nele? Não vai gente do Brasil inteiro fazer... Uhum. Minha tia conhece bem ele também. Vamos ver quem mais aqui. Lá, 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 lá. Deixa o Gabriel na brisa dele, Carol. Colorir é bom demais. É verdade. Deixa o Gabriel. Ele tá super feliz. A Carol dizendo que o Romantic Country tá ganhando com 50%. Carol, eu te mandei uma foto no direct. Mostra pro Gabi. Deixa eu ver. Vamos ver o direct. Eita, ferro. Olha, antes de começar essa live, eu tinha zerado o meu direct. Agora já tem 15 pra eu responder. Gente do céu. Eu chego lá. Eu vou responder todo mundo. Mostra pro Gabi. Ah, Gabi, olha aqui, ó. Nossa, que legal. Adorei. Adia. Adorei, Adia, fazendo junto comigo. Obrigado, Adia. Tamo junto. Mostra aí pro pessoal ver o da Adia. Que a Adia tá fazendo junto. Olha, gente. Acho que não é preciso pra enxergar. Não consigo ver aqui de cima. Olha, gente. A Adia tá fazendo junto comigo. Adorei. Nossa senhora. Fiquei tão feliz. Legal. Tá adaptando algumas cores. Ela disse. É, adaptou porque é a minha combinação aqui. Você já sabe. Gente, o pessoal que tá aqui, ó, no meu direct, já já eu respondo vocês, tá bom? Depois da live eu volto aqui e respondo. Beleza. Inclusive, Carol que me fez uma pergunta ontem e eu não respondi ontem ou foi ontem. Foi sexta, foi ontem, né? Vamos deixar o pessoal descansar então, Vidinha? Não, hoje é domingo. Hoje é? É. Vamos deixar o pessoal descansar então um pouquinho? Sim. E aí, na semana que vem eu continuo? Aqui, Irbi. Chegou por aqui. Oi, Irbi. Tudo bom? Oi, Irbi. Tudo bom, mulher? Que legal. Isabel dizendo, deixa ele terminar o telhado todo. Não, fia. Para, senão o homem não larga mais. Então tá bom. Então tá, gente, olha, muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigado pela companhia, né? Mais uma horinha aqui a gente batendo papo, se divertindo, esparecendo a cabeça, nossa válvula de escape, a gente joga uma conversa fora, né, Gabi? Isso aí, hein? Amanhã eu volto para colorir com vocês, aí vocês votem lá, mesmo que vocês não tenham o livro, vota, porque daí a gente, eu acho assim, gente, né? Se eu não tivesse o livro, o que eu faria? Aí eu pensei, ah, quero aprender a colorir umas frutas e nesse aqui tem, ah, eu queria ver como que ela faz essa máscara, queria ver como que vai ficar, de repente, como que tem um desenho lá que é um carrinho de sorvete, né? É como que faria a textura do sorvete, então vou votar nesse, sabe? Tá bom. Amanhã, às 20 horas, Isabel, a gente espera vocês aqui, certo? Certo. Amei, 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 show, todo mundo te elogiando, Gabi, todo mundo bem feliz aqui que tu tá pintando. Obrigado, pessoal. Então, minha gente, uma ótima semana para vocês, uma semana abençoada, tá bom? Com muitas realizações, com muita energia positiva. Isso aí. Amanhã, às 20 horas, estaremos aqui esperando vocês. Pintando o quê? A enquete decidirá. Isso. Votem lá na enquete. Tá aqui, tá aqui na aba Comunidade. Isso aí. Vamos lá, meu filho? Vamos lá, então. Pessoal, então, um beijo e até mais. Obrigado, pessoal. Boa semana. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.